Paranará Tá feia coisa, o Horácio Peralta chuta em cima do goleiro João Leite 0 a 0, o gol não sai de jeito nenhum O gol não sai 0 para o Santos Santos 0, Curitiba 0 Francescoli Estamos aqui passando uma homenagem Agora sim uma homenagem Especial é o Luciano do Vale Santos e Corinthians, Lima do Arte, o Salvador da Pátria Passou por todo mundo Um com o Deleão Vacilou Chuta em cima do Raj Lá vai o Corinthians Será que o Curingão vai fazer o gol? Tiro de merda lá no time do Santos Quase o Raj fez o gol Chamou para si mesmo a responsabilidade E lembrou 94 Raj, quase fez o gol Quase fez o gol lembrando a Copa do Mundo de 94 Estamos aqui no Show do Esporte Inaugurando mais um complexo aqui do Herbert Richards Na rua Uruguai Rio de Janeiro Show do Esporte Aqui no Tijuca, na rua Uruguai Comando do diretor responsável da Rede Globo Mário Vasco Celos Diretor de Ordem da Rede Globo Isabela Farias Repetindo Em parceria com Organizações Globo e Grupo Bandeirantes Diretor da Rede Bandeirantes Santré Miranda Diretor responsável da Rede Globo Mário Vasco Celos Diretor de Ordem da Rede Globo Isabela Farias Isso aí gente O Show do Esporte continua Santos e Corinthians Está de vinte e o gol sair Estamos a mais de vinte minutos de jogo O gol não quer sair Está lembrando os bons tempos Dos anos oitenta Olha o Adilson Capitão América O Corinthians gol alguma coisa E o Santos gol alguma coisa também Zero para o Santos Zero para o Corinthians Vamos ver o que vai acontecer Olha aí o Jameli Furou Sobrou para o Cruyff Marquinho bateu Segura O Mirajara Em reverso Chuta na frente Acertou o Francesco Deixou o Jameli para trás Será que o Santos vai fazer um a zero Será que o Santos vai fazer um gol Não faz Saiu com o bala e tudo Correu, correu, correu Não vem a bola passar E a bola é do time do Corinthians Rages está jogando Ele correu mais que a grama E aí Olha aí O Mirajara Agora o Corinthians Está melhorando o Corinthians O Santos está cansando Ricardinho Ricardinho dormiu Rages mandou Segurou o Mirajara O Mirajara Sensacional Sensacional Gol Gol Do Corinthians É do Coringão Marquinho Acertou no canto direito Do Mirajara Que pegou três meses E na quarta Aguentou Aceitou Marquinho Caral do Corinthians Caral corintiano Um para o Corinthians Zero para o Centro Futebol Clube O Esporte Clube Corinthians Paulista Sarablete no placar E vamos ver o que vai acontecer O Hugo Deleu João Leite Mais a defesa Grande defesa do João Leite Olha aí Tiro de meta Para o Horácio Superalta Mas o Corinthians O Mirajara Pegou três vezes Três vezes E na quarta O Marquinho Mesmo que o Mirajara Não aguentou mais Na hora que o cara Não aguenta Deixa a bola entrar Aceitou Um para o Corinthians Zero para o Santos Deixa eu ver O que vai acontecer O Gabi de Vila Dormiu Agora ele acordou Bola do Corinthians Com um barulho desse Ninguém dorme mais Olha aí Sever de novo Descanteio Para o time Lateral É córner Para o Corinthians Córner Ih, errou o Cabo de Vila Errou feio Santos Santos Perdendo de 1 a 0 1 a 0 1 a 0 Vamos lá Vamos abrir as portas A gente tem esperança Olha aí Vamos ver o que vai acontecer O Mirajara Defendeu Mais uma Mais uma Defesa do goleiro O Mirajara Sensacional A defesa do Mirajara Corre Mano Corinthians Corre Cruzamento 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 O Adilson Capitão América Errou Jogada A bola É do Santos 1 a 0 Corinthians Corre Do Marquinho Gol chorado Igual 77 Igual 77 Viva 77 Para o Corinthians E vou encontrar Ponte Preta No centro do Vale Que o Corinthians É um dos gols Mais chorados Na história Os dois mais chorados Foram O do Basílio E esse aí Quatro oportunidades Vamos ver o que vai acontecer Olha aí Ragi Capitão Cruzou Ninguém E o Mirajara Joga para a corner Está tendo uma grande atuação Corner Para o Corinthians Corner O time do Santos Está jogando Com o Brantinho Que errou Cruz A chuta No Ricardinho Corinthians 1 a 0 Gol Do Marquinho Horácio Perão Horácio Perão Ele acertou O buraco Do WC Essa Tiro de meta Acertou O buraco Do 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 Porta Dos Fundos Tiro de meta 1 a 0 Corinthians Adilson Capitão América Chuta no Lima Duarte Corinthians Vencendo por 1 a 0 Será que vai ser Tão chorado Quanto 77 É o troféu Luciano Do Vale Olha aí Será que vai sair o gol Capitão Devilha Consegue Perder Outro gol Nossa senhora Capitão Devilha Está precisando Botar o pé Na forma 1 a 0 Para o time Do Do Corinthians Tiro de merda Já cobrado Hugo Deleon Olha a jogada Vai o contra-ataque Jabeli O Birajara Está sendo o melhor jogador Em campo Mesmo com o Santos Perdendo Lá Adilson Capitão América Pega o Birajara Pega o Birajara 1 para o Corinthians 0 para o Santos Futebol Clube Caramba Está aí o João Leite Ex-goleiro Do Corinthians Em 1900 Atlético Mineiro 1977 Foi o goleiro Do Atlético Durante muitos anos Quando o Atlético Tomava Perdia o Flamengo O tempo todo Ele era o goleiro Do Atlético Também Quando o time Do Atlético Perdeu o Flamengo 3x2 Tomou aquele gol Do Nunes Nunes Hoje deve estar lá Na internet Vendo o vídeo Nunes Que papai do céu Abençoe seu coração Sempre Fique com Deus Felicidades Grande João Batista Nunes Oliveira Grande João Danado Fique com Deus Felicidades Corinthians Vencendo Cruyff Está jogando bem Está jogando na vontade Está mostrando Que é um dos grandes Jogadores de todo O time do Mundial Lá vai o time do Corinthians Zero para o Volta Volta é minhoca Volta é minhoca Está sumido em campo Hoje o Volta é minhoca Não está pegando a bola Se tivesse que a camisa do Flamengo Seria outra história Falta a favor do time do Corinthians 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 Vencendo por um a zero Marquinho Eita Lateral para o time do Santos Timoglub Hugo de Leão Raja e toma Douraço Peralta Marquinho Dá um chapéu No Hugo de Leão Passou para o Ricardinho E o Heber Mais uma vez Jogou no buraco Bola do time do Corinthians O time do Santos Está cansando O time do Santos Está cansado O Corinthians Está chegando lá Olha aí Raja Heber tomou Dele Nascer na tranquilidade Horácio Peralta Lá vai o time do Santos E o gol 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 Contra Do Santos Futebol Clube Gol Contra Cantona O Horácio Peralta Chutou O Cantona Tocou por último E o João Leite O Leite acabou tendo que engolir Gol Do Santos Futebol Clube Gol Do Peixe Empata o Santos Um para o Santos E um para o Corinthians Tira feio Tira feio Ah, mas Como é que é esse gol do Santos? O Horácio Peralta Tentou fazer um cruzamento O Cantona Estava de costas Para o lance Bateu Na canhota dele E morreu No canto direito Do João Leite Que aceitou Fazer o que? Levou para a conta Um a um Vamos lá Vai vai o time do Corinthians Cruyff Vai vai o time do Corinthians Cruzamento Agora é para pedir música Agora é para pedir música Capitavilla Três vezes Agora é para pedir música Tira um de meta para o Santos Três vezes Vamos lá Um para o Santos Um para o Corinthians Aí ó Cantona Aí o Cantona Tá tentando Botar o Corinthians Abre de novo Cruyff Vai dar por cima Tiro de meta Vamos lá Vamos lá Eita ferro O Ibirajara cobra Tiro de meta Horácio Peralta Francesco Errou Errou legal Francesco Ele ainda xinga ele mesmo Bola do time do Corinthians Adilson Capitão América Foi o Cantona Desculpa a nossa falha Jameli Cantona Onde está jogando De back central Adilson Capitão América Foi lá para a frente Errou tudo Vamos fazer o seguinte Vamos relaxar Tomar um café Um game refrigerante Com moderação Brick comercial Voltamos em seguida